Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, tem uma dança tropical Polegar pra frente Polegar pra frente Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança tropical Polegar pra frente Polegar pra frente Cotovelo pra trás E tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança bem legal Tchu-tchuá, tchu-tchuá, é uma dança tropical Polegar pra frente Polegar pra frente Cotovelo pra trás Cotovelo pra trás Pézinho de pinguim Pézinho de pinguim E tchuchuá, tchuchuá, é uma dança bem legal Tchuchuá, tchuchuá, é uma dança tropical Polegar pra frente, cotovelo pra trás Pézis de pinguim, joelhinho dobrado E tchuchuá, tchuchuá, é uma dança bem legal Tchuchuá, tchuchuá, é uma dança tropical Polegar pra frente, cotovelo pra trás Pézinho de pinguim Joelhinho dobrado Bumbum arrebitado E tchutchuá, tchutchuá É uma dança bem legal Tchutchuá, tchutchuá É uma dança tropical Polegar pra frente Cotovelo pra trás Pézinho de pinguim Joelhinho dobrado Bumbum arrebitado Pessozinho quebrado E tchutchuá, tchutchuá É uma dança bem legal Tchutchuá, tchutchuá É uma dança tropical Polegar pra frente Cotovelo pra trás Pézinho de pinguim Joelhinho dobrado Bumbum arrebitado Pessozinho quebrado E pra terminar, linguinha pra fora E tchutchuá, tchutchuá É uma dança bem legal Tchutchuá, tchutchuá É uma dança tropical Tchutchuá, tchutchuá É uma dança bem legal Tchutchuá, tchutchuá É uma dança tropical É isso aí, galera!